Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui num super evento aqui no Prelude Realismo e o evento vai se dar da seguinte maneira. Lembrando que caso vocês quiserem aqui entrar no Prelude é só seguir o que diz na descrição, ok? Eu estou aqui jogando de Uta junto com o grupinho aqui, tem o Sky, o Xande, tem também o Dibraldinho, tem o Jobim ali com nós, tem o Daniel, também tem o Pedro, tem o Carinha aqui do Nanatos no Taizai. E pessoal, estamos aqui para participar do evento que funciona da seguinte madeira. Vários carnívoros que não incluem os Apex vão atacar um Camarasauro e tentar sobreviver. Aqueles que conseguirem ficar vivos até o Camarasauro ser derrotado, a gente vai conseguir participar de um sorteio para Apex e também outros carnívoros. Então vamos tentar ficar vivo, vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver até o final do evento. Eu estou aqui com uma skin bonitinha, olha aqui, até que não é tão bonito na verdade, eu queria pegar de outra cor, só que daí acabou que quando eu peguei o meu Uta, ele acabou saindo assim meio randômico. Mas dá nada, até que não está tão feio assim. Aqui tem o Giga, mas esse Giga não vai participar do evento. É só os não Apex. Para quem não sabe, os Apex são o T-Rex, o Giga e também o Espinossauro. Eu não lembro se o Acro é ou não, não me recordo agora, mas os Apex são esses aí que eu falei. Então é os não Apex que vão participar. Carnotauro, Alossauro, Uta e etc, Cerato, entre outros, para tentar derrotar aí, enfim, o Camara Sauri. Vamos esperar o pessoal chegar e aí a gente já começa o evento. Uma hora depois... O pessoal já está se posicionando aqui para a incrível batalha. Olha quantos... Falta bem pouquinho agora. Tem muita gente aqui. O Camara já está posicionado. Lá está ele, aliás. Lembrando que o Camara tem bastante dano, tanto quanto o Portasauro. Eu tinha falado antes que eu não sabia se os Acros iam participar ou não, mas de fato eles não são considerados Apex. Aqui estão eles, aliás, para participar da batalha. Lá tem alguns Acros também, tem outros aqui. Esses Acros vão basicamente salvar a gente, né? Eles que vão ser aqueles que vão dar muito dano. Tem muito dinossauro aqui, então vai ser muito épico. Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal se reunir e a gente já avança. E começou aqui, pessoal. Já estamos indo para cima. Olha a galera em volta. Já começou a batalha. O Geral está com medo de chegar perto do Camara, até porque ele dá muito dano em área. Então ninguém quer já falecer agora no começo. Vamos ficar um pouco afastadinho. Vamos deixar os outros atacarem primeiro. Opa, já teve uns ataques ali. Olha, ele está jogando perto. Menos um. Um já faleceu. Eu vou esperar um pouco aqui, vou tentar dar um ataque. Olha o Camara vindo aqui para cima. Mais um já era. E aí, já foi dois ali. Eu vou tentar dar uma mordida, pelo menos, do Camara. Para eu dar um de dano, né? Já ajudar a galera aqui. Ajudar o clã. Vamos lá. Só quero dar um ataquezinho. Eu ainda não estou adulto, então eu nem tenho tanto dano assim, galera. Calma aí, calma aí. Eu tenho que pegar um ângulo bom, porque é só um hit do Camara, galera. É só um hit. Para eu já deitar. Caraca, tem muito dinossauro aqui, sério. Perfeito. O Camara já está tomando alguns danos ali na frente. Vamos nos aproximar agora. Vamos lá. Eu estou com medo aqui de alguém sem querer dar um dano na gente. Sério. Dá uma mordidinha. Ó. Está eles indo ali. Vamos ver, vamos ver. Calma. Eu tenho que pegar um ângulo bem legal. Para não tomar uma mordida de outro dinossauro. Espera aí. Ih, já um deitou ali também. Vamos lá. Calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora, 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 agora. Aí, consegui. Aí, ó, galera. Dei uma mordida, pelo menos. Já é alguma coisa. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Eu tenho que ir meio de lado. Para conseguir dar dano. Espera aí, espera aí. Eu quero dar mais um. Só mais um. Vamos lá. Agora, 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 agora. Vai. Vai. Não, galera. O Acro me acertou, velho. É sério isso. Felizmente, a gente nasceu aqui, próximo ao Camara. Infelizmente, eu tomei o ataque do Acro, né? Ele que me eliminou. Não foi nem o Camara. Mas, vamos tentar nos aproximar mais um pouquinho. Eu que quis atacar, né? E essas coisas acontecem, infelizmente. O Acro veio do outro lado. Eu nem consegui enxergar ele, na verdade. Vamos tentar nos aproximar aqui, então, com o nosso Utinha. A gente nem vai dar dano, né? Tem até um Drill ali no meio. Um Drillzinho ali. Vamos ver. Tem alguns que estão deitados. Caraca, uma galera já caiu aqui junto. Nossa. Nossa. Tem muita carcaça aqui já. Ele já acertou vários. Só estou até passagem aqui. Obviamente, eu não vou dar dano nesse Camara-Sauro. Só estou andando aqui em volta mesmo. Só observando. Caraca. Vamos tentar nos aproximar aqui. Vamos ver. Caraca, tem muito corpo aqui, sério. Eu acho que o pessoal mais se elimina do que o Camara eliminando. É verdade. Ele está bem ferido agora. Olha, tem alguns Alossauros aqui em volta. Olha, deu um pisão ali. Todo mundo foi para cima. Vamos ver. Deu mais um pisão. Eu acho que ele eliminou alguém. Não, não eliminou ninguém. Mas ele está tentando, galera. Nossa, quanto bicho aqui, velho. Tomou mais uma ali. Olha, aquele Acro que eu vi. Ele está bem ferido, menino. Ali. Nossa, que pisão ele deu, velho. Não sei como é que não acertou. Nossa, todo... Eu falei, galera. Todo mundo foi para cima ali. Nossa, deitou outro. Ali morreu agora uns... Dois ou três Alossauros. Será que a gente dá uma mordidinha? Só para ajudar? Capaz, a gente nem dá tanto dano. É, os caras mais se eliminam do que qualquer coisa. Vamos ver. Pá, ali foi. Agora todo mundo vai para cima. Não. Ih, morreu ali. Coitado daquele... Acho que era um Ceratossauro. Caraca, olha quanta carcaça aqui em volta, velho. Olha isso. Mais um pisão aqui do Camarassauro. Nossa, aqui se foi vários. Olha o Dino Rabada. Deu uma... Sai, sai, sai. Não, 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 não. Socorro. Socorro. Eita, nossa. Beleza. Ai, ai, ai. Vamos ficar olhando em volta aqui. Aí, ó. Consegui me afastar do Camarassauro. Mas ele ainda está tentando vir para cima dele. Eu acho que ele nem está me vendo, na verdade. Eita, deitou. Não sou comigo, não deitou. Ai, caraca, sai. Sai, 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 sai. Aí, me afastei. Beleza. Caraca, está todo mundo indo para cima dele. E ele está bem machucado até. Vamos ver. Toma uma mordida, mordida. Aquele ali ficou ferido. Será que algum acro acabou caindo? Acho que não. Não, pelo visto, não. Outro dando mordida ali. Bora, 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 bora. Nossa chance. Nossa chance para mostrar o que é que manda. Mordi. Mordi. Ai, ai. Nossa. Vamos passar aqui. Mordeu ali o Cerato. Acho que ele vai cair. Nossa. O Alu desmaiou na frente do Camara. Morri. Agora já está de dia. A batalha durou toda a noite. E eles ainda estão tentando derrubar o Camara-Sauro. Olha como é que ele está agora com a luz. Fica bem melhor de enxergar. Ele está muito machucado. Nossa, olha isso. Dá para ver muito que ele está ferido. Ainda tem alguns dinossauros em volta tentando eliminá-lo. Olha aqui o filhote de Rex. Vou dar amizade para ele. Vou dar amizadezinha aqui. Ué, caiu? Ele caiu, ele caiu. Já era. Caiu aqui o Camara-Sauro. Derrotado. Cortado o Camarinha. E agora a gente vai sair daqui, né? Porque vai rolar uma carnificina no deca-pouco. Vamos sair então. Vamos correr. Um entrou na toca ali, ó. Um trio aqui, ó. Vamos entrar na toca do trio, será? Entrou na toca do trio aqui. Entrei, entrei. Entrou na toca do trio. Valeu então, galera. Infelizmente a gente não conseguiu sobreviver. Acabamos sendo pego ali perto da metade da batalha. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado por tudo. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Então, eu consegui pelo menos dar duas mordidas. Já é alguma coisa. Isso que eu sou um Uta, né? Qualquer coisinha já me eliminava. Mas a gente conseguiu aí ficar pelo menos ali até metade. Valeu por terem assistido. Obrigado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E também se inscrever aí no canal. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.